Rafa Hermes, autor de um dos gols da partida, fala pra nós desse empate e Rafa também desse gol aí de conversa lateral. Boa noite a todos. Foi uma ótima partida, nós viemos com o intuito do empate, tentando a vitória também, a derrota não interessasse em nada, mesmo fora de casa. Acho que o nosso time fez uma boa, muito boa partida. Todos cooperaram bastante, na mesma troca. Entrou um, saiu um, entrou outro, deu conta do recado. E é isso aí, agora vamos em casa, contra a Capanema, em busca dos três pontos.